O que é isso? Está ocupado com a encheção de saco do governo Principalmente depois da eleição do Bolsonaro Minha vida virou um inferno Porque no Brasil todo mundo fantasiando Inventando coisa impressionante A capacidade fantástica desses caras É coisa de maluco Eu sei que nada disso tem conserto Pode vir mil bolsonaros Para conseguir resolver alguma coisa Vai ser foda Porque é tanta intriga É tanta política miúda É tanto interesse Eu acho o Bolsonaro um mártir Só de aguentar esses filhos das putas Que estão em volta dele Não dá Esses políticos antigos Novos políticos Eram caras que estavam liderando a massa na rua Daí tão logo o Bolsonaro subiu Eles todos se candidataram a deputados Senadores De movimentos E largaram o povão Em vez de criar lideranças populares profundas Fora do esquema eleitoral Tudo esquema eleitoral Todos eles querem entrar na elite Eles não querem derrubar a elite Confia seu estado Confia no aparato No estamento burocrático Como chamava o Raimundo Paulo Mas veja Eles fizeram a mesma coisa que o PT fez O PT desceu o cacete do estamento burocrático Na primeira chance ele virou o estamento burocrático Esse pessoal agora está fazendo a mesma merda Porra Tudo que eles querem é ficar em Brasília Brilhar em Brasília E embolsar dinheiro do governo Porra E criar lideranças populares firmes Duráveis Extra eleitorais Que é a base Da política popular Não, eles não querem Querem fazer parte do governo Não criar nenhum assim Treinamento de militância na rua Organização da massa Nada, nada, nada Eles só chamam a massa Na hora de fazer barulho Para elevar eles Consideram o Jair Bolsonaro um mártir Porque obviamente é um homem bem intencionado É um homem limpo Ele quer fazer as coisas direito Mas como é possível Com essa turma em volta Você viu esse negócio do Paulo Guedes lá Do que? Ele tentando explicar o negócio da reforma da Previdência O cara não deve nem explicar, porra Ele não quer nem saber Ele não sabe o que é Mas ação contra Se o Bolsonaro falar Que tem de respirar Eles vão botar um Vão botar um Coito no nariz Exatamente Eles são contra o ar Por isso eu achava assim O Brasil não tem solução política Você precisa Primeiro levantar a cultura Daí a partir daí Você levanta um pouco O nível moral da sociedade Daí talvez 20, 30, 50 anos Você vai ter uma política melhor agora Mas deve estar Dentro do governo É isso mesmo que vocês estão encontrando É só intriga É só sacanagem É só egoísmo É só vaidade É só isso que tem Levantar a cultura primeiro E talvez esperar Que um dia talvez Soja uma classe política Um pouquinho melhor Educada por nós E matricular os milicos no cofre E matricular os milicos no cofre Isso aí, olha Você viu Qual é a última contribuição Das escolas militares A alta cultura nacional As obras do Euclides da Cunha Depois de então Foi só Cabelo pintado E voz impostada Ah, porra E um milico Cagada, cagada Esse pessoal Subiu ao poder em 1964 Destruiu os políticos de direita E sobrou o quê? Os comunistas Daí os comunistas tomaram o poder E eles vão dizer Nós livramos o país do comunismo Não, nós entregamos o país ao comunismo Eles prepararam o terreno Se tivesse uma goia na cara Confessaria o seu erro Mas é só vaidade É vaidade pessoal Vaidade grupal E vaidade esotérica O general Sérgio Cotinho Esse era bom E aí? Escreveu dois livros sobre o Granchi Morreu amargurado Com os colegas dele Que falaram Ninguém quer saber de pônia Eles só querem dar palpite No que não entende Depois tiraram do exército Foi ele que tiraram? Não, quem tiraram Foi o general Newton Cruz Que foi um herói Morreu amargurado Acho que com quase 90 anos Então os milicos Eles tem que começar Por confessar os seus erros Antes de querer corrigir Os erros dos outros Essa é a lei de Cristo Primeiro os teus pecados Depois os do vizinho Agora no Brasil Todo mundo é assim Nós somos patriotas Heróis Nós salvamos o Brasil Do comunismo Nós isso Tudo conversa mole Quem salvou o Brasil Do comunismo Foi as lideranças civis De 1964 Lacerda Demônio de Barros Auro Morandão Daí vieram os milicos Tomaram tudo E chamaram os comunistas De volta Dando dinheiro para eles Com aquela ideia Não, nós controlamos A esquerda armada Mas a esquerda desarmada É nossa amiga Viu que deu? Deu merda Vocês criaram o PT Gente E não tem coragem De confessar Ainda ficam assim Gabando Ah, nós somos Não sei o que Nós somos maçons Ou se acha Que algum desses caras Entrou na maçonaria Por ter um grande interesse Em simbolismo esotérico Entraram não Entraram porque Queriam proteção Os coitadinhos E não sabem Que é maçonaria Nem sabem Pô, eu já dei conferência Para uma maçã E não entendiam Bosta nenhuma daqui É até maçonaria Os caras esculhambaram No Brasil Nem isso É mais sério A igreja Ora, o Brasil Foi feito Para a seguinte Igreja Católica Exército Nacional Maçonaria Partido Comunista Os caras já esculhambaram Com os quatro Assobrou Com a igreja Com a maçonaria Com o exército E com o Partido Comunista E acabaram com a educação Do povo E acabaram Sim, claro É irreversível Todas as pessoas Responsáveis Pela educação Nos últimos 50 anos Deveriam ter As suas bocas tampadas Com essa Aqui tem essa fita gorila Aquela duct tape Duct tape Nunca mais diga nada Porque a obra de vocês Está aí Vocês gestores de educação Educadores Não sei o que A obra de vocês Está aí 50% de formando Analfabetos funcionários Nas universidades E os alunos Do curso secundário Tirando os últimos lugares Nos testes internacionais Há 20 anos Isso é a sua obra Então vocês fizeram isso Então agora eu acho Ah, educador Espirito Espirito Da educação nacional Sobre todos esses deputados Senadores Donos de faculdade Meu Deus do céu Eles estão destruindo o Brasil Então é isso Obrigado por assistir